É plato envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas é liente Se colocando e se joga pra gente Rapalha assim pra ela 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 É plato envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas é liente Se colocando e se joga pra gente Rapalha assim pra gente Rapalha assim pra gente Rapalha assim pra gente Rapalha assim pra gente A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau Tchau, tchau